Fala nação rubro-negra! Começando mais um giro de informações do nosso mengão por aqui, então já deixa teu like que é para fortalecer o nosso mais querido. Vieto, de 29 anos, está atualmente sem clube e tem sido citado como um possível reforço para o Flamengo. Até o momento, não houve nenhuma oferta oficial por parte do clube carioca. E tem atualização no mercado da bola do Flamengo? O Flamengo segue atento ao mercado da bola e uma das possíveis contratações que vem ganhando destaque é a de Marcos Leonardo, jovem talento do Santos. Com apenas 20 anos, o atacante pode estar vivendo seus últimos dias no peixe, despertando o interesse do mengão em sua contratação. Marcos Leonardo tem sido uma das grandes promessas do futebol brasileiro e sua saída do Santos pode abrir caminho para um novo desafio em sua carreira. O Flamengo é um dos clubes que monitoram de perto a situação do jogador, considerado um dos atacantes mais promissores do país. O contrato de Marcos Leonardo com o Santos vai até dezembro de 2026, mas o mengão pode buscar uma negociação para tê-lo em seu elenco ainda nesta temporada. Seu desempenho na atual temporada tem sido impressionante, com 19 gols e 5 assistências em 35 partidas, somando suas atuações pela seleção brasileira sub-20 pelo Santos. A torcida do Flamengo está empolgada com a possibilidade de contar com o talento de Marcos Leonardo, que poderia fortalecer ainda mais o ataque do clube. Sua juventude aliada à sua capacidade de goleadora torna um jogador com grande potencial para brilhar no cenário nacional e internacional. Nos bastidores, as negociações podem avançar nos próximos dias, e o Flamengo terá que competir com outros clubes interessados em contar com o futebol do jovem atacante. A expectativa é que o mengão faça uma proposta atraente para convencer o Santos e o próprio Marcos Leonardo de que a transferência seria uma ótima oportunidade para seu crescimento profissional. O mercado da bola está agitado, e o Flamengo segue atento a todas as oportunidades para reforçar seu elenco em busca de novos títulos e conquistas. A contratação de Marcos Leonardo seria mais uma demonstração da ambição do clube em continuar no topo do futebol brasileiro e sul-americano. E aí nação rubro-negra, o que acha de Marcos Leonardo? Deixe sua opinião nos comentários, e também já deixe que ele vai em Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação, Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho